Saiba que este é meu último pedido Estou desesperada, sigo meus instintos Não me resta muito tempo a favor E antes de ir embora, seguir o meu caminho Quero te olhar um pouco, sonhar que o destino É junto a ti, amor Fica um segundo aqui, me faz companhia Quero adiar a dor de me sentir sozinha Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Me abrace Cuenta que não havia sentido Tanto medo antes que eu não decido Que Deus o faça melhor Quero adiar a dor de me sentir sozinha Me abrace 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 Saiba Saiba que este é Meu último pedido Estou desesperado Sigo meus instintos Não me resta muito Tempo a favor Saiba que este é Omito a bendatório Omito a bendatório